Boca se fez, um certinho que legal Empurra, se joga, vambora, vai É mais uma do bonde dos cateouros, não vem lá É pra brocar nos paredões É no baile do paizão que ela vai com o bonde sarrar No baile do paizão que ela vai com o bonde sarrar Sarrou, gostou, então sarrar de novo Não se faz de santa, porque eu não sou bobo Sarrou, gostou, então sarrar de novo Não se faz de santa, porque eu não sou bobo Sarrou, gostou, então sarrar de novo Não se faz de santa, porra, se joga, vai Sarrou, gostou, então sarrar de novo Não se faz de santa, porque eu não sou bobo Esse é o bonde dos cateouros, hein É no baile do paizão que ela vai com o bonde sarrar No baile do paizão que ela vai com o bonde sarrar Sarrou, gostou, então sarrar de novo Não se faz de santa, porque eu não sou bobo Esse é o bonde dos cateouros, mamãe Em nome de Portela Produções Não se faz de santa, porque eu não sou bobo Não se faz de santa, porque eu não sou bobo Não se faz de santa, porque eu não sou bobo